Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Hoje é segunda-feira e nós vamos tratar de direito do consumidor. Aliás, a origem desse programa foi o Direito do Consumidor. Isso lá há muitos anos atrás. Tanto que hoje eu vou falar com um dos fundadores desse programa. Mas eu já digo para vocês em seguida quem é que vai participar conosco. Lembrando que esse programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira aqui pela TVE, sempre às 18 horas. Começa às 18 horas e termina às 18h30 mais ou menos. Está bem? É um programa de utilidade pública que é apresentado aqui porque ele trata sempre de responder as perguntas que nós temos, as dúvidas que nós temos sobre os nossos direitos. Então, tudo que é direito que você tem é tratado nesse programa aqui. E vocês podem mandar as perguntas sempre que vocês quiserem através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é bem fácil de entender, de ler. Você lê uma vez e já aprendeu o e-mail, porque ele é extremamente fácil. Ou então pode mandar pelo nosso WhatsApp, que também as perguntas vão chegar aqui. Elas chegam, aguardam o momento, ficam na fila ali esperando o momento de ser respondida. Todas elas serão respondidas ao seu devido tempo. Se você tem alguma dúvida a respeito do que foi respondido, ou se tem alguma dúvida a respeito do que foi dito no programa, por favor, escreva novamente ou assista amanhã, às 8h15 da manhã, a reprise do Consumidor em Pauta. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, você pode clicar no TVE ao vivo e aí você assiste no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, você assiste o programa. Quero agradecer a equipe da TVE, que nos permite colocar no ar esse programa via internet, eu aqui e a pessoa que vai tratar comigo lá na sua residência. E olha que nós não moramos muito perto, um do outro. Tenho, já disse para vocês, que hoje eu vou ter aqui uma presença especial. E tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa, o doutor Santini, um dos fundadores desse programa, um dos criadores desse programa, participou do primeiro e participa até hoje conosco. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, o prazer também é todo nosso, principalmente com essa equipe maravilhosa da TVE, e os nossos consumidores, que sempre encaminham as perguntas e sustentam esse programa que é de utilidade pública, muito bem colocado por você. Doutor Santini, deixa eu ler aqui para o senhor o seguinte, essa pergunta, esse comentário é feito pelo J.H. Santos, e ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, gostaria de replicar meu agradecimento, pois minha dúvida foi respondida não por um, mas dois advogados e de idades diferentes. Fiquei muito satisfeito, reafirmo que este é, sem dúvida, o programa de maior utilidade pública da TV brasileira. Aí ele coloca entre parênteses, gostaria de dizer que meus amigos agora me chamam de vidente, pois comentei com eles que o senhor, o senhor sou eu, comentaria sobre a saudosa loja J.H. Santos, e acertei na mosca. Muito obrigado, J.H. Santos, tá? Acertou na mosca, porque acertar J.H. Santos foi uma das lojas do nosso tempo, né, doutor Santini? É verdade, é verdade, muito obrigado aí também pelo comentário proativo e positivo, que aumenta a nossa responsabilidade e mostra que nós estamos no caminho certo. É verdade, estamos no caminho certo. Eu tenho aqui a primeira pergunta, que é do Jorge Barro, ele mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. O Jorge quer saber o seguinte, tem uma caminhoneta na justiça já faz mais ou menos cinco anos. Coloquei na cobrança de juros abusivos e o banco recolheu, mandou recolher a caminhonete. Botei outro advogado, paguei na hora, me prometeu que em 15 dias me entregaria e não dá nenhuma resposta. Recebi até o papel do IPVA pago, só não sei quem está pagando. Paguei R$ 2 mil há mais de seis anos. Quero saber se posso pegar meu dinheiro de volta. Pode, doutor Santini? Bom, Jorge, primeiro a pergunta é complexa, né? Ele fez, o início da ação judicial é perfeita, né? Ele considerou, o seu advogado assessorou dizendo que havia cobrança de juros abusivos, né? Ele entrou com uma ação normal, isso aí, qualquer consumidor pode fazer, na justiça comum. O banco só recolheu, Jorge, isso é importante dizer, porque deve ter transitado e julgado, e aí o teu primeiro advogado não informa e não diz nada, deve ter transitado e julgado, e teve uma horte de busca, quer dizer, uma decisão favorável ao banco financiador, né, do empréstimo, e aí teve uma horte de busca e apreensão do veículo, que é a garantia, né, desse empréstimo que foi concedido. Bom, o que o Jorge fez? Imediatamente procurou um segundo advogado, pagou a vista, e o cara prometeu que entregaria o bem de volta em 15 dias. Acho estranho, Jorge, acho estranho. E aí duas coisas que me chamam a atenção, sem todas as informações, mas posso dizer o seguinte, nós sempre afirmamos aqui nesse programa, que advogado é que nem médico, a gente tem que conhecer, ter confiança e competência jurídica suficiente, mas principalmente conhecer caráter e valores de qualquer profissional, não só do advogado. Então, o Jorge já teve um insucesso com o primeiro, e tudo indica que ele está tendo um insucesso com o segundo advogado que ele pagou à vista. A pergunta que se faz, se o Jorge pagou esse segundo advogado através de um contrato assinado. Em qualquer das situações, se os advogados não cumpriram com o seu direito, pode ser que o primeiro não cumpriu o prazo, etc., de algum recurso estabelecido pelo réu, no caso, o banco financiador, ele negligenciou, esse profissional negligenciou, e pode ser, tanto o primeiro quanto o segundo, se tiver um motivo forte, justificado e que prova, ele denunciar os dois profissionais na hora da OAB, por omissão ou irresponsabilidade. Então, é um caso. Agora, eu, é difícil, Jorge, se o banco teve a caminhoneta de volta e alguém pagou o IPVA para o senhor, provavelmente a caminhonete continua no seu nome, eu recomendo o Jorge, que tenha acesso ao processo, porque ele é o titular, mesmo que ele tenha preposto dois advogados aí, ele vai até o poder judiciário, onde está esse processo, ele tem um número, e tenta marcar uma audiência através de live ou presencial com o juiz ou a juíza que deu essa sentença para ele conhecer o todo. Mas, em tese, o banco só se apropriou do bem porque teve uma situação transitada e julgada onde houve uma autorização de busca e apreensão do veículo, ninguém retira um bem assim na marra. Então, Jorge, é complexa a sua pergunta, mas tem que primeiro conhecer o todo para verificar se houve negligência dos advogados e esse segundo, que ele não consegue localizar, é muito estranho. Parece-me aí uma situação que o cara pegou o dinheiro e não fez o serviço a qual ele foi contratado. A primeira ação que tu tem que fazer agora é conhecer o processo e saber se ele foi encerrado, se tem alguma chance. Eu acho difícil ter alguma chance, mas eu recomendo a você ir à busca desse processo e, se tiver um fator determinante, denuncie os dois advogados aí, contratados e não serviram e não cumpriram com a sua parte, denunciar na OAB do Rio Grande do Sul. Vamos lá para a pergunta da Ana que mora na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Comprei no Mercado Livre uma mercadoria que era para dar de presente. Mas a mercadoria, que é uma peça de roupa, não condiz com a que mostraram no modelo. Mas em meio a tentativas de troca, passou o prazo de troca. Só que eu estou com a mercadoria fechada no pacote ainda e meus 160 reais estão empatados. Eu teria alguma chance de ainda ter o dinheiro e de trocarem para mim a mercadoria? Será que ela tem chance, doutor Santiani? Ela tem chance. Primeira coisa, Ana, de Porto Alegre, você entra e manda um e-mail, entra em contato com o Mercado Livre e diz que você vai recorrer dessa decisão, porque o bem que você adquiriu pelo site não condiz com o mostruário. Ponto. Não é aquilo. Ela diz que passou do prazo para fazer a troca que é o prazo de arrependimento, que é sete dias, independentemente de qualquer problema. Ela teria ainda a condição de trocar. Mas eu acho que não é o caminho certo. Eu diria para ela o seguinte, se ela pagou com o cartão de crédito, que provavelmente a gente compra e paga ou no boleto ou no cartão de crédito, mais a gente paga pelo cartão de crédito, entra em contato com a administradora e registra um não reconhecimento de compra. E a administradora do cartão vai lhe devolver esse valor nas mesmas condições que tu pagou, se foi numa vez só ou duas, nos vencimentos futuros. Então é a única forma. E a outra forma, se tu não foi pago pelo cartão, entra com uma ação no juizado especial contra o mercado livre. Aí por dano moral e por devolução de um valor cobrado indevidamente, porque o produto não condiz com o monstruário. É isso aí. Doutor Santino, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas é bem rapidinho mesmo, hein? É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estamos falando dos nossos direitos enquanto nós consumirmos. vamos no supermercado, compramos coisas e outras coisitas. Mas, então, hoje nós estamos tratando dos nossos direitos especificamente. Sempre tratamos aqui dos nossos direitos, mas hoje especificamente do direito do consumidor. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que eu vou colocar aí na tela, para vocês. Ou também podem mandar para o nosso WhatsApp, que também já está aí na tela, para que vocês mandem as perguntas. mandem as perguntas para cá e assistam a reprodução desse programa de manhã, sempre no outro dia, às 8h15 da manhã. Doutor Santini, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é do Maurílio, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Gostaria de saber se pode incorrer em crime quando alguém se compromete a consertar um eletrodoméstico e não o faz. Minha irmã deixou uma geladeira para consertar faz dois meses, que não entregam e não resolvem o problema. Já receberam parte do pagamento. Essa oficina fica na cidade de Esteio. E daí, doutor Santini? Bom, é Maurício ou Maurílio, eu não entendi bem, mas eu acho que é Maurício ou Maurílio, tanto faz, de Sapucaia. Em tese, é uma grande sacanagem, não caracteriza ele ainda como crime, mas publicidade enganosa. Ele se comprometeu e recebeu bem para fazer o conserto e ele não fez, e recebeu parte. Então, primeira pergunta, você tem uma ordem de serviço? Tu tem um orçamento por escrito ou tu tem provas pessoais que tu comprova isso? Tem. Bom, então, se tu tem um documento ou alguma testemunha, o próprio bem lá localizado na oficina do consertador, lá em Esteio, tu tem o endereço, etc., e entra no juizado especial. Exige duas coisas, devolução em dobro do valor pago, porque ele não atendeu, não fez o serviço, e toda a despesa de deslocamento do bem da geladeira para uma outra oficina, ou outra, enfim, outro consertador, tem que ser por conta do réu, e ainda frustração que ele criou em não consertar o bem e recebeu antecipadamente. Então, aplica-se dano moral. Então, Maurício, faça isso aí, entra com uma ação imediata. Talvez uma tentativa, você pode chegar lá, conversar, porque foi orientado pelo consumidor em pauta, e que tu tem esse caminho. Dá cinco dias para o cara resolver, caso contrário, você ajuiza lá, no juizado especial de, na tua residência, não tem Sapucaia, talvez Esteio tenha, é no fórum mesmo, não custa nada, porque o valor não ultrapassa a vinte salários mínimos, e faça acontecer, não tem outra coisa. e aí troca de fornecedor, ele vai ter que pagar as custas, etc., e divulga para todo mundo que o cara não tem palavra. Tá bom. A pergunta agora é de um anônimo. Sou um estelionato, parte do dinheiro está bloqueado no banco, já faz dois anos. Eu gostaria de saber como faço para receber o meu dinheiro. Essa é a pergunta, doutor Santini. É, anonimato, aí, essa pergunta é importante. Eu sempre digo o seguinte, não, a estelionato já é mais difícil, talvez o cara teve que recorrer a um esperto aí, né, que oferece o dinheiro e depois pratica o crime. Talvez até as circunstâncias tenham sido isso aí. Mas eu digo o seguinte, se o banco, se foi bloqueado o valor, deve ter sido autorizado pelo titular da conta. Ninguém pode mexer no dinheiro sem autorização. Se ele autorizou para um cara que ele descobriu que o cara está cometendo o crime, estelionato, etc., só depois, bom, se ele autorizou, ele pode desautorizar. Então, ele tem que ver isso com o gerente primeira coisa. E se o gerente não fizer nada, ele deve procurar o Banco Central, que é o 0800 979 2345. E aí, ele, depois dessas informações, tem dúvida em relação à instituição financeira, o Banco Central encaminha uma denúncia e faz toda a fiscalização necessária. Mas, recomendo que ele não entra mais nesse tipo de relação com pessoas não recomendáveis. Então, se ele entrou na mão de um externo notário e ele, e agora ele está numa situação delicada, ele tem que verificar a possibilidade, inclusive, de denunciar na polícia. Até para que essa pessoa, essa empresa, não pratica outros crimes em cima de outros consumidores. Então, além do Banco Central e da instituição financeira, ele tem que pensar em denunciar na delegacia de polícia, porque é crime. A próxima pergunta é do Luiz Carlos, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Tenho 69 anos e por ser diabético e ter bronquite, resolvi comprar um celular no AP das lojas americanas. Fiz a compra dia 9 de junho, mandaram um e-mail que receberam o pedido. Dia 10, mandaram para imprimir o boleto para pagar. Fiz tudo certo. Esperei 30 dias e não veio nada. Dia 12 de junho, fui na loja física. ligaram para a central de atendimento e falaram que não encontraram nada no meu nome. Sendo que o meu boleto tem o nome da loja, meu CPF também. Falaram que pode ser boleto falso. E o Luiz Carlos lá de Eldorado do Sul, doutor Santini, quer saber o que ele pode dizer. Olha, Luiz Carlos, aí de Eldorado, tudo indica que falso é o site e consequentemente o boleto. Quando a gente faz uma compra para um site, tem que ter a segurança de ver se esse site é idôneo, é correto. Eu normalmente, olha, que a gente tem uma experiência longa e eu não confio mesmo em sites tradicionais e coisa. Peço para o meu filho que é mais esperto em tecnologia e informática aí para consultar. E aí consulta também os órgãos de defesa do consumidor, Ministério de Justiça, Procon, Ministérios Públicos, para ver se aquele site não é um site falso. Luiz Carlos, tudo indica que o site é falso. Normalmente, as compras que a gente faz para um site, seja falso ou não, ele te dá a opção de pagar pelo cartão ou pelo boleto, geral boleto. E aí ele confirmou nas lojas físicas das lojas americanas que não tem nenhum pedido dele. Então, tudo indica que foi um golpe. Tem que denunciar na delegacia do consumidor. Delegacia, aí de Eldorado, faz um registro para ficar, para evitar, dificilmente ele vai rever o dinheiro. Já digo antecipadamente. Mas, pelo menos, ele está ajudando a outras pessoas não caírem nesse golpe. A pergunta agora é da dona Márcia que mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Fiz uma compra numa determinada loja, diz aqui qual é a loja, uma loja grande, em meados de 2018. Paguei algumas prestações no rotativo, mas, como o caso se agravou, atrasei umas parcelas. Procurei a loja para negociar e fui informada que eu pagava tudo ou eu assinava um documento que voltava a dívida para o início e ficaria sem poder comprar na loja novamente. Sem alternativa, assinei. Ocorreu um novo atraso e a proposta de acordo foi a mesma novamente e não concordei. Já paguei a dívida pelo menos duas vezes no seu valor. hoje estou com o meu nome no Serasa e ela quer saber se é correto o cartão de crédito Verdecar incluir o meu nome no Serasa, sendo que não comprei pelo cartão, nunca sequer desbloqueei e compro direto na loja. E daí, doutor Santini? Mais uma. É, mais uma. É a Márcia. Olha, eu conheço essa loja, uma loja que tem além da loja ela tem uma financeira. Então, a Márcia deve ter feito um financiamento e por isso que ela fala sistema rotativo, talvez, um financiamento dessa compra e ela ia pagando mensalmente. Agora, é abusiva as duas ações dessa loja. Ora, eu paguei parte e vai fazer um acordo para uma situação atípica de emergência e eles dizem ou tu paga tudo ou volta o valor inicial sem descontar o que eu já paguei. Isso não, isso é extremamente abusivo. Márcia, tu já tentou duas vezes, a recomendação imediata que eu recomendo você fazer é entrar com uma ação no Poder Judiciário. Tu tem motivos para, você pediu duas vezes a negociação, não pode cumprir e aí o Poder Judiciário vai ouvir as duas partes, e vai tentar uma conciliação. Não tendo conciliação, ele mesmo decide o Poder Judiciário através do juiz togado a condição e o tempo e o número de prestações que a marcha terá condições de pagar sem ter cobrança abusiva ou juros e taxas abusivas. O que eles estão fazendo não é normal. Se tu esgotou a negociação com o cliente e isto serve como um princípio de boa-fé porque você procurou uma solução e eles aplicaram aí uma proposta indecorosa. Então, isso não existe. Então, a única saída é ir no juizado especial até 20 salários mínimos, se esse valor não for maior e não vai por conta própria e abre lá um processo contra essa loja que aí vai ter uma negociação que seja justa para as duas partes. Doutor Santini, como nós não temos mais tempo, eu vou ler apenas a primeira frase aqui do Jadir de Gravataí. Ele diz assim, é sensacional o seu trabalho prestado ao público gaúcho. Muito obrigado, Jadir. Que bom, né, doutor Santini, ouvir essas coisas assim. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Jadir. Isso dá ânimo e dá força para a gente continuar e se possível aumentar, inclusive, a carga horária desse programa que é tão importante para a sociedade gaúcha. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti